Lá no bairro Seu pai é muito valente, a menina é muito bela Atrás da cerca da horta, onde eu converso com ela Seus lábios são bonitos, seus dentinhos de canjica Meu coração vira a brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Lá perto da pica d'água, já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços, também o nosso amor Quando estou nos braços dela, mais bonita ainda fica Meu coração vira a brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Um namoro escondido é um namoro mais gostoso Só nós dois na pica d'água tem momento perigoso Se o seu pai descobrir, o nosso amor se complica Meu coração vira a brasa, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica O meu coração vira a brasa, quando ela passa lá em casa A CIDADE NO BRASIL